Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e hoje eu vim falar de The Last of Us. Oi? Oi? Eu tô no canal errado? Não, eu não tô no canal errado, gente! Eu realmente vim falar hoje de The Last of Us, mas é claro que eu vou falar também de Resident Evil, né gente? É óbvio que eu vou falar de Resident Evil aqui também, porque o canal se chama Resident Evil Database, né gente? Então, tipo, não faz o menor sentido eu não falar de Resident Evil nesse vídeo. Mas vocês sempre pediram muito pra eu expandir o conteúdo do canal, então, assim, eu tô falando de outras coisas, mas eu também tô falando de Resident Evil, não é verdade? Eu acho que os dois jogos têm algumas similaridades, então eu tô falando de Resident Evil também, então eu acho que fica legal a gente expandir o conteúdo dessa forma. E vocês podem agradecer os nossos parceiros da Fox Die por essa expansão de conteúdo, porque é graças a eles que a gente tá falando hoje de The Last of Us pra aproveitar também um pouquinho o hype pra The Last of Us Parte 2, que vai sair em maio, no dia 29 de maio desse ano. É um jogo que eu gosto muito, eu gosto muito do primeiro jogo lançado em 2013, pro Playstation 3, tem pro Playstation 4 também uma remasterização. O jogo, ele é incrível, eu gosto muito da parte de história dele, justamente por ela ser bem semelhante com Resident Evil, ela tem algumas semelhanças nessa questão de epidemia, que é um tema que está bem em alta, não é verdade? E como eu disse anteriormente, gente, esse vídeo é um patrocínio da FoxDie.com.br, que é uma loja parceira comercial aqui do nosso canal, e eles são parceiros de vendas de produtos da Razer, como esse lindo fone que vocês estão vendo aí nas imagens, e esse fone, ele pode ser seu, então fica de olho aqui no canal, acompanha as nossas lives, pra você saber um pouquinho mais. Mas como vocês sabem, os produtos da Razer, eles combinam tanto design com qualidade também, então adquira os seus produtos da Razer lá na FoxDie.com.br, já tem frete grátis pra diversos lugares lá na FoxDie, então você pode comprar com aquele descontinho também do Database, e frete grátis, já que isso é a sua cidade, tem frete grátis? Use o nosso cupom DATABASE10 pra ter aquele descontinho maroto, porque na minha mão, gente, na minha mão é mais barato. E vocês sabem que eu valorizo muito também um jogo que tenha uma boa história, uma boa narrativa, e uma boa carga emocional. Então é por isso que eu gosto tanto de The Last of Us, e resolvi trazer aí um conteúdo, falando um pouco de The Last of Us também. Tem que falar que The Last of Us vai ganhar uma série na HBO, e eu fiquei, tipo, muito feliz. Primeiro que assim, eu amo Game of Thrones, né, que infelizmente foi judiada ali, nas últimas temporadas lá na HBO, mas o produtor de Chernobyl, que é uma série que tá sendo muito bem cotada na HBO, vai ser um dos produtores também da série de The Last of Us, o Neil Druckmann vai cuidar do roteiro, e ele até revelou recentemente que o Gustavo Santolala, porque eu não sei falar o nome dele, tá, gente, desculpa, que é o cara que faz as músicas, né, o compositor da trilha de The Last of Us, vai estar no projeto também, então eu tô bem empolgada, e eu tô até pretendendo fazer uma série de The Last of Us, de lives de The Last of Us, mas eu vou deixar pra falar no final do vídeo sobre isso. No vídeo de hoje, eu tô trazendo, gente, uma comparação entre a Las Plagas, que é o parasita de Resident Evil, né, o primeiro parasita que apareceu em Resident Evil, né, em Resident Evil 4, mais especificamente, e o fungo Cordyceps, que é o fungo que causa toda a pandemia em The Last of Us. Mas antes de eu começar a falar, eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, e por favor, compartilhe o nosso canal pra que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, gente, eu vou começar falando um pouquinho sobre as Las Plagas, que são um parasita que apareceu pela primeira vez na série Resident Evil, em Resident Evil 4. A gente tem lá o caso de toda a missão do Leon de salvar a filha do presidente, e às vezes até as pessoas pegam essa história, né, pegam só essa linha de enredo pra dizer que a história de Resident Evil 4 não tem profundidade, que não tem reviravoltas, e ela tem muitos desdobramentos interessantes. E eu acho, principalmente, no Resident Evil 4, e eu já falei muito sobre o Resident Evil 4 em um podcast que eu gravei com o meu amigo Dead, eu vou deixar ele linkado na descrição também pra vocês ouvirem. Lembrando, o nosso podcast tá no Spotify, Deezer, Google Podcasts, em tudo que é lugar, é só procurar por Face Your Fear, vou até pedir pro editor escrever aqui, ó, o nome do podcast, Face Your Fear, tá? Assim você pode escutar as edições anteriores. Mas as Las Plagas, apesar de elas serem um parasita, e elas terem o comportamento parasítico em relação às pessoas, em relação ao seu hospedeiro, elas são diferenciadas porque elas têm um comportamento em sociedade, elas sabem agir em sociedade. Então, por isso que os ganados, por exemplo, eles conseguem criar estratégias entre eles, eles conseguem se conversar, porque é meio que como se o parasita estivesse vivendo em harmonia com o seu hospedeiro. Isso, inclusive, a biologia chama de simbiose. Então, os Las Plagas, ao contrário do fungo, do Cordyceps, eles têm essa vantagem. Eles conseguem, apesar de serem parasitas, porque eles são parasitas, eles têm um comportamento de grupo, um comportamento coletivo. E eles são como se fossem abelhas ou formigas. Eles obedecem a uma plaga mestre, que no caso do jogo é chamado de Plaga Controle. E a plaga que os ganados têm é a plaga subordinada. Então, elas são subordinadas a um líder, que no caso é o Saddler. O Bitores também é um líder, é uma pessoa que tem a plaga controle. O próprio Ramon Salazar também tem a plaga controle. No próprio Resident Evil 4, o Louis Serra, que é o pesquisador da plaga, dos parasitas Las Plagas, que ele é contratado pelo Saddler para poder fazer essas pesquisas. E ele fica muito obcecado por essas pesquisas. Ele comenta um pouco, em um dos files do jogo, que é o Anotações de Luz, ele comenta sobre outros parasitas que têm essa habilidade de controlar os seus hospedeiros. Só que todos eles têm um comportamento totalmente diferente das Las Plagas. Mas, mesmo assim, o Louis cria esse relatório que ele pega para colocar algumas pistas de como funcionariam as Las Plagas e tudo mais. Eu vou ler um pouco desse file aqui e vocês me digam se tem semelhança com um certo fungo de um certo jogo exclusivo da Sony e tudo mais, criado pela Nori Dog. Então, vamos lá. O Dicroquellium, que é um parasita, ele, na verdade, é a larva do parasita que migra para o esôfago de uma formiga. E aí, altera o comportamento da formiga. E aí, ela, à noite, quando a temperatura cai, essa formiga infectada, ela sobe no topo de uma planta e fica pendurada lá pela mandíbula. E ela fica lá, imóvel, até a manhã seguinte, posicionando a formiga, onde ela fica mais vulnerável para ser comida por um herbívoro qualquer, como uma ovelha. E assim, conclui-se que o parasita está manipulando o comportamento do seu hospedeiro para facilitar o seu caminho até o corpo do hospedeiro definitivo. A gente também tem o Galactossomum, que é a larva de um parasita que se aloja dentro do cérebro de um peixe, como o olho de boi ou o lobo do mar. E uma vez infectado, o peixe se encaminha para a superfície da água, onde ele vai nadar até ser comido por aves marítimas. E mais uma vez, é um comportamento bem peculiar, que só pode ser explicado pelo desejo do parasita de adentrar os corpos das aves marítimas. E tem também o Leucrocloridium, que o esporocisto desse parasita, e presta atenção, esporocisto, esporo, deste parasita, desenvolve nos tentáculos de lesma. E os esporocistos, eles são de cor viva e ficam pulsando continuamente. Surpreendentemente, a lesma infectada se encaminha para o topo de uma planta, onde fica mais visível aos olhos dos pássaros, assim, há maiores chances de serem comidas. Depois de comidas por um pássaro, o parasita completa sua metamorfose e se transforma em adulto dentro do corpo de outro hospedeiro, do seu hospedeiro definitivo. Já no caso do Cordyceps, a gente tem aqui também o Cordyceps, que aqui a gente vai fazer essa comparação também, tá gente? O Cordyceps, no caso, ele é um fungo, mas ele também é parasítico. Ele é um fungo endoparasita. E ele cresce principalmente dentro de insetos e outros artrópodes, tá? Apesar de The Last of Us falar que, né, porque eles estão exagerando, estão pegando um fungo da vida real e falando que pode acontecer desse fungo contaminar os seres humanos e manipular o comportamento desses seres humanos. Essa é a principal semelhança que a gente tem entre o Cordyceps e as Las Plagas de Resident Evil 4. E além também desses outros parasitas que eu contei pra vocês aí, não é verdade? Agora, a diferença é que os parasitas do Cordyceps, eles têm uma vida, né, de... vai progredindo toda a infecção até no jogo isso, claro. Até eles virarem aquela criatura que se prega na parede e fica soltando os esporos. Mas o comportamento real do Cordyceps é muito parecido com isso também. Por quê? Porque, por exemplo, quando eles pegam ali, eles entram dentro de uma formiga, aí a formiga, ela vai pro topo de um lugar, um lugar bem alto, em um lugar com temperatura, umidade adequada, um lugar onde elas fiquem expostas ao vento. e assim, ela faz com que o fungo comece a crescer e soltar os esporos. O seu hospedeiro morre e o fungo fica soltando esporos, assim, eles podem infectar outros insetos e assim vai propagando a infecção. E foi assim também que aconteceu no The Last of Us, né? A gente vê que existem vários lugares, né, onde o parasita fica soltando o esporo, né? E, por exemplo, o Joel, ele precisa pôr uma máscara pra ele não respirar esses esporos, ao contrário da Ellie. A Ellie, ela vai sem máscara mesmo, ela já tá com uma infecção, já faz duas semanas com uma mordida de uma criatura, de um dos infectados, né? E tem vários níveis de infecção, mas a Ellie, ela é imune. E geralmente, a infecção, como funciona? Ela funciona dentro de um período muito curto. Na vida real, a incubação desses fungos pode levar até três semanas, enquanto que no jogo ela é extremamente rápida. Então, coisa de 48 horas, a pessoa já tá se transformando e aí, conforme vai passando o tempo, essas pessoas vão sofrendo as transformações, as mutações. Aí a gente tem, por exemplo, a pessoa totalmente desnorteada, agressiva. Por quê? Porque como o fungo se aloja na cabeça, deve dar muita dor de cabeça, muita enxaqueca na pessoa. Tanto que eles queriam, vou contar o spoiler aqui pra vocês, mas eles queriam pegar uma pessoa e eles iam abrir a cabeça da pessoa pra estudar o cérebro, pra ver como que o fungo agiu ali. Por que aquela pessoa é imune ao vírus, não é verdade? Então, é assim que funciona. Então, a pessoa tá ali desnorteada, com dor de cabeça, se sentindo acuada, e ela percebe que os movimentos dela também já não são mais dela. Um comportamento bem parecido com os ganados, inclusive, porque no Resident Evil 4 a gente tem a história dos aldeões do Pueblo, não é contado dentro do jogo, mas se você prestar atenção nos créditos do jogo, você vê que vai contando em forma de imagens como era aquela população antes deles serem convencidos a aceitar as Las Plagas como o sangue sagrado. Lembrando que no caso do Saddler, ele tem motivações religiosas e políticas pra poder fazer com que as pessoas aceitassem esse sangue sagrado e depois, claro, que ele queria também espalhar pelo mundo, assim como aconteceu com o próprio Cordyceps em The Last of Us, que ele espalhou pelo mundo e aí foram criadas zonas de quarentena, onde as pessoas moram, entre elas, o Joel. Quanto à questão da imunidade em Resident Evil, bom, a gente não sabe exatamente, mas a gente sabe que o parasita, ele matou todas as crianças, então as crianças não suportaram o parasita, pelo menos é o que diz no livro Incubate, que tem aquelas imagens do final e uma historinha contada sobre como aconteceu a infecção e como as pessoas aceitaram o sangue sagrado das Las Plagas dos Los Iluminados, então lá diz que as crianças não sobreviveram e a taxa de mortalidade depois que o parasita já foi colocado dentro da pessoa, depois que os ovos eclodiram e depois que ele já está adulto, alojado no sistema nervoso, é muito alto, tanto que tem que ser removido com um laser. No entanto, a gente vê que Leon e Ashley sobrevivem porque eles conseguem remover o parasita já adulto do corpo deles e esse é chamado protagonismo, por isso que eles sobrevivem também porque as chances deles terem morrido eram muito altas mas de qualquer forma depois que o parasita está adulto a chance de mortalidade fica cada vez mais alta porque a pessoa pode não sobreviver a essa cirurgia a laser para a remoção do parasita. Enquanto que enquanto ele ainda é um ovo dentro do seu hospedeiro fica bem mais fácil dele sobreviver mas mesmo assim a gente não tem muita informação a gente sabe que o Lewis foi infectado com um ovo de plaga no Resident Evil 4 e ele conseguiu retirar porque ele tinha as manhas ele sabia exatamente como funcionava porque ele foi o pesquisador. Em Resident Evil a gente tem também a ação de um fungo que é o fungo da Eveline que é o Mutamisseto série E ou seja a Eveline ela foi o mais próximo do que a Conexões que é a empresa do Resident Evil 7 conseguiu criar dessa arma biológica perfeita que seria na forma de uma criança ou seja totalmente indefesa que ia conseguir contaminar outras pessoas através de implantar esse fungo na cabeça dessas outras pessoas modificando o comportamento delas então você imagine dentro de um exército você colocar um soldado a princípio indefeso contaminado com o Mutamisseto série E que é a série da Eveline já teve a série A, B, C e D mas a da Eveline foi considerada a mais perfeita imagina o que aconteceria se esse soldado começasse a colocar o fungo em outras pessoas todas essas pessoas vamos supor é um exército rival todas essas pessoas poderiam ser influenciadas a se matar por exemplo então apesar de ser um pouco absurdo eu acho que faz sentido dentro do universo de Resident Evil justamente por ser 1. Manipulação genética 2. Bioterrorismo 3. Bioarma então eu acho que faz todo sentido dentro do universo de Resident Evil no entanto o efeito colateral da Eveline é que esse fungo fazia com que a cobaia a cobaia Eveline crescesse e envelhecesse muito rápido tanto que no final aquela vovó que a gente não sabia o que estava fazendo ali caída naquela cadeira era na verdade a Eveline agora velha e ela tem essa busca por uma família por isso que ela infecta a família Baker e também por isso que os Bakers são obrigados a raptar outras pessoas nas regiões ali nas redondezas para que também fossem incorporadas dentro dessa amorosa família bom galera comentem aí embaixo se vocês gostaram dessa comparação entre las plagas falar um pouquinho do próprio fungo cordyceps em The Last of Us que é um jogo que eu gosto bastante e quando a gente fez a lore run do Resident Evil 4 a gente até chegou a comentar sobre o fungo cordyceps eu falei do meu desejo de fazer esse vídeo para vocês então eu espero que vocês tenham gostado então ó deixa aí embaixo nos comentários se você gostaria que eu expandisse aí de repente esse conteúdo de The Last of Us comparando com outros temas em Resident Evil também que a gente pode fazer porque eu acho que dá para traçar vários paralelos em questão de pandemia de zona de quarentena de como se comporta o mundo numa situação dessas e tudo mais eu acho que dá para traçar vários paralelos aí e como eu disse para vocês em maio eu pretendo fazer uma maratona de lives de The Last of Us para aquecimento para o The Last of Us parte 2 eu vou fazer lá na Mixer em mixer.com barra redatabase tô pretendendo gente fazer essas lives mais ou menos eu tô até com as datas aqui anotadas entre 11, 12, 13 e 14 de maio porque o jogo sai no dia 29 de maio no momento claro a minha prioridade é o Resident Evil 3 Remake que eu vou dedicar abril todo ao Resident Evil 3 Remake não tem papo e é claro até os vídeos mesmo do canal em maio vão ser dedicados a Resident Evil de qualquer forma mas a gente pode pensar em uma forma também de adaptar um conteúdo para falar um pouco de The Last of Us vocês sempre me pedem para ampliar o conteúdo então tô fazendo de nada agradeçam a Fox Die já falei vai lá na Fox Die foxdie.com.br usa o cupom DATABASE10 para você ter aquele descontinho marotíssimo do Resident Evil Database comprar os seus produtos da Razer sem falar nas camisetas deles gente já mostrei as camisetas deles para vocês já falei que vem cheirosas elas são lindas tem cada estampa maravilhosa então vai lá no site da Fox Die foxdie.com.br e faça as suas comprinhas e depois até me mostra nos stories do Instagram para também mostrar para eles e tudo mais tá bom galera não se esqueçam que vocês podem apoiar o nosso conteúdo em padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de um real por mês no cartão de crédito ou aqui pelo canal pelo clube de membros seja membro aqui do nosso canal a partir de 3 reais isso mesmo então fico sempre contando com o apoio de vocês aqui não só para a sobrevivência do nosso podcast que é uma das recompensas dos nossos membros para os nossos membros mas também outras coisas que a gente faz além da expansão de conteúdo trazer conteúdo de The Last of Us olha só que coisa boa não é verdade? para você não perder nenhuma das nossas lives tem um canal de Telegram que eu criei e o link vai estar na descrição também então entra lá porque lá gente eu aviso de notícia eu aviso de live eu aviso de vídeo eu aviso tudo então tenta concentrar as notificações todas lá no Telegram ativa sininho ativa notificações mas eu tenho certeza que o Telegram vai ser aquilo que não vai falhar sério baixa Telegram e entra no nosso canal e depois você me responde eu vou ficando por aqui um beijo para todo mundo até o próximo vídeo e tchau e tem também o leu leu e tem também o leucrocodilion não errei leucrocodilion le e tem também o leucrocodilion porque eu não consigo falar porque eu disse go tell that roadie go tell that roadie go tell that roadie that everybody's Transcrição e Legendas Pedro Negri